Moradores da rua Osvaldo de Caldas Brito, no Jurunas, protestaram durante a tarde de hoje. O motivo? Imprudência no trânsito. De acordo com eles, José Newton Damasceno, de 35 anos, estava sentado por volta das 11 horas da noite e conversava com vizinhos. Ele foi atingido por uma Kombi que passava pelo local em alta velocidade. Só este ano, são quatro acidentes só neste perímetro e por isso os moradores cobram providências. Rafaela Collins, para o Jornal RBA.